Cuida aí pra mim, por favor! Meu Deus! Uma criança! Que tudo jogou no meu colo! Eu acho que foi aquela mulher ali! Moça! Moça, espera! Sai, seu louco! Me deixa em paz! Socorro! Sai, seu louco! Moça, espera! Para, por favor! Para de me perseguir! Moça, não é uma perseguição! Eu vim apenas envolver seu filho, tome! Filho o quê, moça? Eu não tenho filho, não! Como assim? O filho não é seu? Não foi você que jogou no meu colo? Não, moça! Eu não joguei nada no seu colo, não! Tá maluco? Você tá me confundindo! Espera aí, moça! Se não foi você, eu acho que foi aquela mulher ali, ó! Ué? Jogaram uma criança no teu colo? Quem seria maluco de fazer isso? Eu não sei, moça! Mas eu vou descobrir! Eu vou contigo! Cadê ela? E aí, parceira! Deu fim àquele pirrai? Eu dei fim geral, Luiz! Porque tu sabe, né? Eu sou uma piranha! Ali ela! Moça, espera! Espera aí, moça! Moça, eu vim devolver seu filho, tome! O que vocês querem? Devolver teu filho, né, mulher? Eu não quero mais! Eu não nasci pra ser mãe, eu não tenho vocação! Mulher, eu te entendo, mas tu tem que assumir tua responsabilidade! É verdade, moça! O seu filho não tem culpa, não! Tá bom! Me desculpa, gente! É, moça! Tem que pegar seu filho, não pode abandonar, não! Pessoal, não devemos abandonar nossos filhos, porque ele não tem culpa dos nossos erros! Você concorda conosco? Queremos saber! Deixa aqui nos comentários!